Irmão Poderiam pagar O dinheiro, a prata e o ouro Do mundo inteiro É pouco demais O valor de uma alma Poder comparar Irmão, o valor de uma alma Custou muito caro É necessário sentirmos por ela Imenso amor Celando, ensinando e orando E às vezes chorando Devemos buscar todas as almas Que Jesus comprou Irmão, quantas vezes tem água Ao teu lado chorando Sofrendo, gemendo com fardo Pesado de dor Se ela chegar perecer Você é o culpado Tenha o culpado Tem muito valor Tem muito valor Irmão, o valor de uma alma Custou muito caro É necessário É necessário sentirmos por ela Você lembrado Você lembra do índio Do mestre amado Não foi um pedido Não foi um pedido Mas ordem Que ele nos deu Como podemos ficar Com os braços cruzados Com os braços cruzados Se ele de braços abertos Por todos morrer Irmão, o valor de uma alma Irmão, o valor de uma alma Custou muito caro É necessário sentirmos por ela Imenso amor Selando, ensinando e orando E às vezes chorando Devemos buscar Todas as almas Que Jesus comprou Irmão, você sabe o valor Que tem o mar A alma Irmão, o valor de uma alma Custou muito caro É necessário Sentirmos por ela Imenso amor Selando, ensinando e orando E às vezes chorando Devemos buscar Todas as almas Que Jesus comprou